É de suma importância questionar, meditar e refletir em cima de cada coisa que a gente vê em termos do karatê. Até mesmo essas sequências que sensei naka faz são questionáveis. É mais fácil defender com um braço e defender o outro ataque com outro braço. Aí nesse vídeo e nos que vem a seguir você pode ver que eu faço o mesmo tipo de técnica inicialmente, defender com o braço, defender com o mesmo braço o outro ataque e atacar. Em seguida vocês veem que eu estou fazendo uma sequência elaborada, uma sequência livre como sempre nesse trabalho, mas que volta e meia é taxada de ser kung fu dentro do karatê. Mas se a sequência for executada por um mestre japonês, tá tudo certo. É karatê legítimo. É esse espírito de vira-lata que tem que acabar. Você é capaz, eu sou capaz, qualquer um que se dedique é capaz. Os olhos não precisam ser puxados, não precisamos ter nascido no Japão, na Ásia, não precisamos ter altíssimos graus, sermos instrutores-chefes de grandes escolas, nem nada disso. Só precisa de uma coisa, compreensão e dedicação.